E hoje a gravação é no estúdio de dança. Chega mais, vem acompanhar o Hit. Arrebentando aqui, Maurício Rubão é o cara, dança muito aqui no Rio de Janeiro e tem uma missão e tanto, né? É, tem uma missão mesmo. Nós mostramos o vídeo da Isa pra ver o que ele achava primeiro. O que você achou da Isa dançando? Nossa, ela, assim, dança super bem e ela pega as fotografias, dá pra ver que ela tem um dom de dançar. Então, pra ela vai ser fácil. Acho que sim, acho que sim. Elas já chegaram, vamos lá recebê-las? Gente, elas já chegam, já chegando, né? Vocês escutam a música e já começaram. Vai, então vai lá samba, pode samba à vontade. Pedi um paparaparo! Obrigado, tudo bom, Isa? Não tem algum tipo de afinidade com dança. Foi isso? Foi. Sabe pra quê? Não. Eles conhecem? Mas já estão dançando, gente. Aqui, ó. Já estão dançando, já estão cantando, já estão no clima. Pra ajudar, vamos ser muito sinceras que é uma coreografia difícil. Sim, é uma coreografia profissional. Ela é bem elaborada. É bem difícil, o que você acha? Eu achei bastante difícil, mas a gente consegue. É difícil, mas a gente consegue. Porque sabe, não sabe, aí é fácil. Qual é o desafio é esse? Vocês têm que dançar Beyoncé single ladies. Mas é o seguinte, vamos acompanhar esse primeiro dia de ensaio. Depois a gente volta a conversar, beleza? Vamos lá, Maurício, com você. Uma perna esquerda, direita, tá? Daqui, ó. Perna que tá atrás, chutei. Chuta. Daqui, ó. Um pouquinho mais rápido. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Alguém quase caiu? Um pouco com medo, mas é ensaio. Vou botar ela pra ensaio bastante pra gente conseguir. Um pouco com medo, mas é ensaio bastante pra gente conseguir. Semvisão suficiente para gente conseguir. Não pudor essa linha pra gente conseguir. Fala pra gente conseguir. Fala pra gente poder dar uma pra gente conseguir. Fala pra gente ter nósIndicos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.